Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Eu fui no mercado esse dia, né? Aí eu olhei lá, tava vendo as promoções, que adoram a promoção. Aí eu fui, comprei um pacote de sambiquira. Falei, o que será que é isso? Tá tão barato. Lá no pacote tava escrito assim, cortes congelados de frango. Aí eu cheguei em casa, coloquei no freezer e só agora que eu fui abrir o pacote, né? Que já tá descongelado, pra poder fazer. Olha que eu abro o pacote. Gente, era um pacote de cu. Gente, olha o pacote de cu. Gente, não compre a cidade de sambiquira, gente. Por que que não escreve lá, gente? Cu de frango. Ai, gente, o que que eu vou fazer agora que esse monte de cu tem cu aqui ainda, que tá congelado? Ai, meu Deus. Por que que eles enganam a gente assim? Sambiquira. Pra que isso? Põe cu congelado. Ai, gente, eu tô rindo. Mas eu tô preocupada que isso aqui ia ser meu amor. Se meu marido chegar pra almoçar, e ele vê esse monte de cu. Esse monte de cu, dentro da panela. Ele vai ficar com tanto nojo, gente. Que ele não vai comer aqui nunca mais. Ah, 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 ah